Opa gente, Daniel Versoza. Opa gente, Matheus Versoza. Nós estamos ao vivo, diretamente dos estúdios Nietzsche, com nova notícia no ar. Todos a essa altura do campeonato já estão sabendo da polêmica gigantesca que teve com o Monarque Correto, mas claro que uma polêmica com este e também com essa magnitude não iria passar rápido e temos muitas atualizações para vocês. Exato, já que estamos falando desse assunto, o comentarista e ex-Big Brother Brasil, Adriles George foi afastado da Jovem Panis... Eu falei. ...da Jovem Panis, após supostamente fazer uma saudação nazi utilizada na Alemanha de Adolf Hitler. O gesto foi feito durante um debate sobre o caso do Monarque, que para quem não sabe ele defendeu a existência de um partido nazi no Brasil. Vamos ver esse trecho do Adriles. Adriles, é verdade. Pode mudar. ...absolutamente liberado como partido organizado. Muito obrigado pela sua audiência. Vem aí o 3 em 1. Até sempre, tchau. ... ... ... ... Muitas pessoas no Twitter começaram a atacar o Adriles por conta desse gesto, porém, teve gente que defendeu dizendo que todo programa ele costuma dar um tchauzinho nessa pegada aí. Vamos ver o vídeo que viralizou no Twitter defendendo o Adriles. Roda aí. ...uma ótima tarde e a gente volta amanhã na terça-feira ao vivo às 4 da tarde. Muito obrigado pela sintonia. Até mais. Esse é a Opinião. Bom final de semana. Vocês ficaram calmos. Tchau, tchau. E a gente amanhã volta com muita informação aqui na Tela do Brasil. Tchau, tchau. Aqui termina mais uma edição do programa Opinião. Na sequência tem mais informação para você no Redline News. Continue ligado aqui na programação da Jovem Pan News. Tchau, tchau. Em sua defesa, o Adriles disse que não fez o gesto se referindo ao nazi, e sim dando leve tchau. Vamos ver o que ele disse. Dando leve, sim, né? Sim, vamos ver. Pode rodar. Não entendi. Olá, estou fazendo esse vídeo aqui a título de esclarecimento do óbvio. Eu estou sendo cancelado desde ontem por um suposto gesto que foi interpretado de maneira deturpada, absurda, surreal, como um gesto de saudação nazista. Um tchau que eu faço ao final do programa Opinião, em que digo tchau e até sempre. A pauta era exatamente a questão do monarca, a questão do apoio libertário, entre aspas, que não tem nada de libertário, a fundação de um partido nazista, coisa que eu me coloquei radicalmente contra. Por quê? Por óbvio, qualquer pessoa minimamente esclarecida, minimamente humanista, é contra esse sistema opressor que matou 6 milhões de judeus. O sistema genocida mais cruel, mais tirânico, mais absurdamente desumano da história. Estou esclarecendo o óbvio. Para um lado, pessoas que eventualmente tenham essa sanha persecutória por um lado político, que queiram calar vozes, que queiram por uma deturpação deliberada, orquestrada, coletivizada, que se assemelha ao nazismo, inclusive, de massacre de um indivíduo pela sua liberdade de expressão. Eu não fiz rigorosamente nada. Eu sou antinazista por natureza. Por outro lado, eu posso até pedir desculpas pelo calor do momento a pessoas que eventualmente tenham se enganado em relação a esse meu gesto, e particularmente a comunidade judaica. Eu jamais faria, nunca, de forma alguma, faria um gesto ignominioso a título de gracejo ou de qualquer outra coisa. Até porque eu reitero, nos 30 minutos que precederam a minha despedida, o meu tchau, irônico, de uma forma meio galhofeira, não houve outra coisa senão a condenação absoluta, total e restrita desse movimento pavoroso que é o nazismo, que não cabe nenhum tipo de brincadeira, ou aceno, ou gracejo. Espero que tenha me feito entendendo. Seguindo a onda do Flow Podcast, o comentarista e ex-Big Brother Adrilo e Jorge foi afastado da Jovem Pan News depois de fazer esse gesto. E aí que vem a questão. Matheus, vai querer comentar? Com certeza, rapaziada. Teve uma leve indiferença, claro. Eu não sei se ele queria chamar a atenção, mas teve uma leve indiferença. Mas como vocês mesmos puderam observar no vídeo, esse tchauzinho dele, ele mexia o dedo e tudo mais, esse tchauzinho dele. E aí quando foi, justamente ele tava falando do caso do Monarque, ele levantou e nem mexeu os dedos, só levantou a mão. Então, agora o meu ponto... E deu risada depois. E o meu ponto... E o apresentador ainda falou assim. Não, mas eu acho que o apresentador não chegou a ver. Eu acho que o apresentador falou mais da opinião dele. Não, sim, mas ele riu. Mas em relação a isso, vamos supor que o Adriles costuma dar esse tchauzinho todo o programa. Eu acho que nesse casinho específico ele poderia ter falado assim. Mano, nesse caso específico não tem como eu dar um tchauzinho. Porque qualquer coisa que eu levantar a minha mão, que eu levantar a minha mão, o pessoal pode associar a alguma coisa. Ainda mais que ele tava apoiando, não, mas ainda mais que ele tava, vai, defendendo a questão que o Monarque também tava defendendo, entendeu? O que eu quis dizer? Perfeito? Minha opinião? Concorda com esse ponto? Eu concordo e aí o pessoal te xingiu nos comentários. Alguns me defendem. Você sabe. De dez quantos? Oito. Oito critica. Seis fulambada. Não, mas quando eu falo dessas coisas aí, mano... Eu quero que essa galera aí se foda. É, a rapaziada, ela ficou pistola porque você defendeu o Igão e eu critiquei, porque eu sou, tipo, sensato. Eu vejo e dou opinião, mesmo que o Igão é da hora. Não, com certeza. Entendeu? Entendi. Mas eu não tô aqui pra agradar nenhum deles. Eu tô aqui pra falar o que eu acho. E se o que eu acho não é do agrado de todos, eu quero que eles vão pra puta que pariu. O pessoal fala assim que você age com a emoção. E o vídeo agora é sobre eu. E eu ajo com a razão. Perfeito. Porque eu sou racional. Enfim, vamos lá. Com certeza, Danielzão. Já que ainda estamos nesse assunto, né? Aham. Já que ainda, né? Estamos nesse assunto. O próprio... O próprio não, né? O Felipe Neto comentou sobre essa demissão do Adrilis. Ele disse o seguinte em seu Twitter. O cara conseguiu ser demitido da Jovem Pan. Pensa o nível que tu tem que chegar pra isso. O próprio Felipe Neto também teve um vídeo viralizado na internet. Onde ele defendeu o Monarque por conta de todo esse ataque que o próprio... Que o próprio não. Que o Monarcão, né? O Monarque que sofreu. Vamos ver esse trecho do Felipe Neto. Pode rodar. ...gerar uma consequência muito grave, cara. Pra galera começar a pedir prisão. Entendeu? Começar a pedir umas paradas que não são isso. De novo. Falou merda. É muito burro. Mas nego falar assim. Ah, ele defende o nazismo em si. Não é isso que nem ele, nem o Glenn, nem o Chomsky... Não é isso que eles defendem. É uma visão burra sobre liberdade de expressão. Que pra mim é burro. Burro demais. Muito burro. Pra mim é uma visão incrivelmente asna. De achar que deixar todo mundo falar o que bem entender sem nenhuma consequência. Vai ter uma consequência positiva pra sociedade. Eu acho isso uma burrice sem tamanho. Mas não é... Não é dizer que o nazismo tá certo. Isso não foi dito. O Vitor Metaforano publicou um vídeo intitulado como... Arrependido mesmo? Linguagem corporal metaforana. Onde ele analisa o pedido de desculpas do monarca pra ver se foi sincero e tudo mais. Vamos ver o que é essa lenda viva. Porque o que ele fala eu assino embaixo desse rodado. Bom pessoal, a conclusão que a gente tem então é que o monarca apresenta um comportamento majoritariamente de medo quando faz esse pedido de desculpas. Ele apresenta também traços não verbais de vergonha e culpa. E na análise da mensagem verbalizada observamos supostamente um foco na forma que ele apresentou a ideia e não na ideia problemática em si. Bom, essa foi então a nossa análise. Agora após todo isso... Agora eu vou mudando de assunto? Vamos? Rapidamente? Não, já que estamos ainda no assunto do monarca, pra quem não sabe. Exato. Agora após todo o ataque que o pó de pá sofreu e pra quem assistiu o nosso último vídeo tá sabendo, sobre aquele negócio supostamente o Igão ter dado aquela risada debochada do monarca, o Mítico foi até o seu Twitter esclarecer essa dúvida pro pessoal. Ele disse o seguinte... Hoje não consegui dormir, ver pessoas dizendo que fiquei feliz por causa da desgraça dos outros me deixa triste. Só quero que esse momento triste passe e que tudo fique bem. Espero que as famílias que dependem do Flow fiquem bem e que consigam trabalhar. Eu sou grato a eles e graças ao Flow existir que eu mudei a minha vida. Não quero meu nome no meio dessas polêmicas. Eu sou da paz, quero todos bem. Pra finalizar, o monarca usou seu perfil oficial no Twitter pra desabrafar sobre esse ataque que ele anda sofrendo. Ele disse o seguinte... Eu posso ter errado na forma como eu me expressei, mas o que estão fazendo comigo é um linchamento desumano. Reitero que eu nunca apoiei a ideologia nas e que a considero repugnante. A ideia defendida é que eu prefiro que o inimigo se revele do que fique nas sombras. Tá aí. Tô tudo tramado. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Eu espero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários a visão de vocês, até porque esse é um debate que tá sendo muito falado nas redes sociais e com certeza é muito importante ver a opinião de vocês aqui, né? Então debatam com civilidade, né? Com certeza, debatam com civilidade, galera. E parem de atacar, né? Que é zoado. Você quer debater com o cara? Você fala o seu ponto. Utilizem argumentos. Utilizem argumentos, porque xingamentos... Não leva a nada. Não leva a nada. O Brasil não vai crescer com xingamentos. Tô certo, Daniel. Está mais do que certo, Matheus. Perfeito. Posso dar mais um papo? Dale! Eu amo vocês. Ixi! Não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou!